Música Gente, ó, mais uma receita especial pra vocês aí de casa nesse domingo. O Cleveton tá aqui comigo, de Mandaguaçu. Nós estamos aqui na nossa cozinha rural, cozinha do sabor da terra. E hoje vai ser Carolina. Carolina recheada com leite condensado cozido. Leite condensado cozido. E passado no chocolate, é isso? E passado no chocolate. Ó, o Cleveton disse que é fácil de fazer. E a gente vai acompanhar agora, passo a passo, como é que é isso. A panela já tá aqui. No fogo, né? No fogo. Vamos pôr duas xícaras de óleo. Duas xícaras de óleo. Música E duas xícaras de água. Aqui eu já tava usando água quente porque a gente tem, mas pode pôr água fria mesmo. Certo. Música Duas. Boa. A panela nossa tava quente porque a panela tava quente. Isso. Aí agora? Agora, bom, já tá fervendo. Se tiver frio, espera ferver. É, se tiver frio, espera ferver. Aqui vamos acrescentar a farinha de trigo. Duas xícaras. E mexer. Duas xícaras bem cheias, né? Duas xícaras bem cheias. É como se fosse fazer uma massa de coxinha. É massa cozida. É massa cozida. Vou colocar a massa numa batedeira. Isso. Ainda morna. É, pode ser. É morna porque daí você já vai meio que... Já pode ligar a batedeira e ir batendo. Então, já ajuda a esfriar um pouco mais rápido. Certo. Música Agora vamos quebrando os ovos e vou colocando um a um com a batedeira ligada até dar o ponto. Então vai. Um. Ó, agora ela tá no ponto. A massa lisa e ao mesmo tempo ela tá firme. Tá, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos fazer a Carolina. Agora vamos colocar na manga de confeitar. O bico, se você tiver o bico, tudo bem. Se você não tiver, você pode pegar no saquinho de leite e cortar a ponta. Cortar a ponta. Isso. Música Cleberton, agora vai pro forno, né? Isso. E quanto tempo de forno? O forno até ela ficar bem assadinha, assim, que vai em torno de 15, 20 minutos. Rápido. Num forno bom. Tá. Ó que bonito. Música Bom, gente, ó, nossas carolinas já estão assadas, né? Agora já tá fria, já dá pra trabalhar com elas. E agora nós vamos rechear. Vamos rechear. O que que é isso aqui? Aqui é leite começado cozido, na panela de pressão. Duas latas? Duas latas. Duas latas de leite começado cozido. Mas as duas latas não vai dar pra tudo. Tá, vamos fazer o que dá, então. O que dá. Certo. Vamos rechear elas e depois passar no chocolate. Daí ela é finalizada, né? Isso. Como é que você recheia? Rechear é bem simples. É só, se você não tiver o bico de confeitar, você pode usar um saquinho de leite, qualquer coisa. Só que daí você vai ter que furar, porque aqui com o bico a gente já consegue furar ela. E fura em cima? Em cima, embaixo, onde tiver mais fácil. Só que daí é bom onde você furar pra você banhar ali no chocolate. Tá. Música Bom, pra finalizar, o Cleverton. Já tá com o chocolate derretido. O chocolate derretido. Vai passar... Agora vamos banhar as bichinhas. As carolinas. As carolinas. No chocolate. Enquanto isso, gente, ó, eu vou preparar um café pra gente aqui, ó. A água tá fervendo aqui no fogão a lenha. Música Fazer um cafezinho bem gostoso. Música Bom, gente, vou servir um cafezinho aqui, ó, pra mim, pro Cleverton, pra nós experimentarmos a Carolina. Cleverton, quanto tempo ela dura? Ela, no chocolate, assim, ela vai aguentar aí uns 5, 6 dias. Não muito, porque a massa pode embolorar. Dentro? A massa por fora. Porque o leite condensado cozido não estraga, o chocolate também não. Ah, tá. Então, assim, o que vai fazer estragar pode ser a massa. Certo. Mas se a pessoa guardar na geladeira, ela aguenta 15 dias sossegada. 15 dias na geladeira e fora. E pode ser congelada também. Cinco dias. Isso. Música Nossa, o nosso cafezinho tá quente. Posso pegar uma, Cleverton? Pode, tá com vontade, Rosa. Olha só. A massa é de bomba mesmo. É de bomba mesmo. Gente, olha que delícia. E olha o recheio. Meu Deus do céu. Muito bom. Nossa, gente, muito bom mesmo. Olha o recheio. Olha só que delícia. Nossa, Cleverton, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Amei, amei, amei a nossa receita. Muito boa, gente. Espero que vocês aí de casa também tenham gostado. É fácil de fazer, hein? Muito fácil. E muito saborosa. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.